Oi, então, queria falar hoje com vocês sobre uma coisa muito chata Não sei nem pra onde começar Eu nunca fui muito de acreditar nessa coisa de signos e tal Junto com isso, eu nunca fui muito de acreditar em inferno astral Que é um lance aí dos signos que eu não sei muito bem o que significa Eu só sei que, pelo que me disseram, pode ser que eu esteja completamente errada Mas, pelo que me disseram, é tipo um mês antes do seu aniversário É um mês em que as coisas começam a acontecer de forma um pouco esquisita E, de fato, eu devo estar nesse tal de inferno astral aí Porque as coisas estão bem esquisitas pro meu lado Eu estou muito, muito, muito doente Do tipo, não é que eu estou morrendo, não é nada disso Mas eu não consigo estar bem É sempre uma coisinha, outra coisinha, vai acumulando Daí tem dias que eu fico muito mal Eu fui no médico e, como sempre acontece, o médico disse exatamente aquilo que eu já sabia E me receitou aquilo que eu já sabia que eu precisava tomar Com a diferença é que eu preciso da receita dele pra poder comprar O que também é um problema bem sério, né Eu estou com alguns problemas financeiros O que também é bastante preocupante Porque, realmente, eu sou muito desorganizada com as minhas contas O meu computador, que é um computador caro Que deveria ser maravilhoso Resolveu dar pau essa semana É... e o meu HD externo também E o meu cartão de memória da câmera também Foi uma semana complicada pros eletrônicos aqui em casa Sabe, assim, aquela sensação de que tudo vai acontecendo ao mesmo tempo? Pô, é, realmente, é isso que está acontecendo agora Não tem nada a ver com o inferno astral Eu sei disso, é só uma coisa pra descontrair Mas é... uma das coisas mais difíceis de chegar na vida adulta E que demorei bastante pra me dar conta disso É que você tem que aprender a lidar com esses problemas Sem precisar recorrer a ninguém Porque agora eu tenho que lidar com esses problemas Sozinha E, de certa forma, isso vai mexendo com a gente E a gente vai percebendo algumas coisas E principalmente agora Que eu resolvi vir morar sozinha Resolvi não, né Uma necessidade de vir morar sozinha Que esses problemas, eles vão aparecendo com mais frequência E eles vão sendo cada vez mais difíceis de deixar pra lá De deixar pra depois E... eu só queria contar isso pra vocês Tá sendo um mês complicado Mas que mesmo com tudo isso Eu continuo querendo fazer os vídeos e tudo mais Embora vocês tenham percebido que deu uma atrasada aí em alguns vídeos Não é porque eu não me esforçasse É porque eu fiquei doente É porque deu todos esses problemas técnicos Do cartão de memória da câmera, do computador, do HD Que eu ainda tô tentando resolver E que, ainda bem, eu tenho a ajuda de uma pessoa que tá se esforçando muito pra me ajudar E pra fazer de tudo pra que isso funcione Que eu não tenha mais esse problema Mas eu tenho que aprender a ser um pouco mais organizada E isso, de fato, eu preciso começar a fazer Organizar melhor, principalmente nessa questão de eletrônicos Ter um espaço pra guardar minhas coisas E é bem difícil Porque quando eu vim morar sozinha Eu comecei do zero Eu tinha uma vida pronta E tal E aí eu vim embora pra cá E tive que começar do zero Eu não tinha uma cama Eu não tinha uma geladeira Eu não tinha um fogão Eu não tinha um sofá Eu não tinha nada A única coisa que eu tinha quando eu me mudei Eram as minhas roupas Meus objetos de uso pessoal Maquiagem, perfume Escova de cabelo E livros E só Então eu tive que comprar tudo Eu acabei entrando nessa coisa dos problemas financeiros Muito em função disso Por não saber gastar Por não saber o que comprar E por gastar mais do que poderia Em coisas que talvez eu pudesse ter gasto menos Isso foi um erro muito grave Que eu cometi E que não tinha ninguém pra me dizer Oh, não faz assim Quem sabe faz assado Vamos tentar de outro jeito E esses erros Embora eles tenham sido erros E tenham me prejudicado Eles foram necessários Porque agora eu aprendi Eu aprendi do jeito difícil E eu acho que quando a gente aprende do jeito difícil A tendência da gente errar de novo É bem menor Eu agora tenho coisas no meu apartamento Mas obviamente ainda faltam muitas coisas Eu ainda preciso gastar muito dinheiro com coisas idiotas Eu ainda gasto muito tempo com coisas imbecis Porque não tenho coisas específicas Como por exemplo Eu não tenho uma mesa pra trabalhar Então eu acabo usando sofá Cama Pra escrever Pra ler Pra desenhar E tal E o desconforto faz Eu não querer fazer essas coisas Então isso prejudica na minha organização De coisas que eu efetivamente preciso fazer Desenhar Trabalhar Estudar Ler Enfim Eu preciso fazer essas coisas Mas como eu não tenho um lugar pra fazer essas coisas Eu acabo deixando elas pra depois Ou acabo fazendo mal feito Ou acabo fazendo muito mais devagar do que eu deveria Então a desorganização física do meu espaço Está comprometendo a minha organização Com as minhas responsabilidades No trabalho Na faculdade E as minhas responsabilidades Com os meus hobbies inclusive Então isso tá me deixando um pouco pra baixo E aí eu fico pra baixo por causa disso Eu fico pra baixo porque eu tô devendo muita grana Eu fico pra baixo porque eu não tenho as coisas que eu preciso E eu fico pra baixo porque eu tô doente E aí acumula tudo É muito complicado Porque como é que a gente volta? Como é que a gente sai disso? Dinheiro não vai resolver o problema Vai ajudar Mas não vai resolver Eu ainda tô tentando descobrir Como é ser uma pessoa adulta Independente E ao mesmo tempo feliz Que eu tô descobrindo que Conforme a gente vai envelhecendo Ser feliz vai ficando mais difícil Ontem eu tava vendo um filme Que eu não consegui ver inteiro Que se eu não me engano Chama Entre Nós Não lembro É Entre Nós Um filme brasileiro Com Caio Blá Com Paulo Villena Julio Andrade Carolina Dickman E não me lembro o nome das outras duas atrizes Que fazem o filme E o filme ele Basicamente conta a história De um grupo de amigos Que em 92 Se encontram Num lugar lindo Maravilhoso Num sítio Que se não me engano é São Francisco de Paula Aqui no Rio Grande do Sul E eles todos escrevem cartas E bebem E fumam maconha E vivem felizes Estão assim numa alegria Típica da juventude E enterram essas cartas E combinam de 10 anos depois Se encontrarem de novo No mesmo lugar Pra lerem essas cartas Que eles escreveram pra eles mesmos Acontece que Nesse mesmo dia Um acidente muito grave Acaba levando a morte De um dos amigos E todos eles Têm uma coisa De querer escrever livro Eles querem ser escritores E super idealistas E tal E tipo 10 anos depois E eles na casa dos 30 anos Estão muito infelizes E não são mais aquelas pessoas A vida vai pesando No ombro das pessoas Foi essa a lição Que eu tirei do filme Na nossa infância E na nossa juventude É tudo muito leve Tudo muito maravilhoso A gente tem quem olhe por nós Quem faça as coisas por nós Se der problema Se der alguma treta Tem alguém que vai nos ajudar A resolver Ou que vai resolver pela gente Porque o que mais acontece É coisas sendo resolvidas pela gente E conforme nós vamos crescendo Vamos nos tornando adultos Isso não vai mais acontecer E a vida vai pesando Vai né Ali aqui no ombro Vai deixando a gente Cada vez mais pra baixo E derretendo Então Eu acho que eu tô passando Por essa crise Esse momento assim De não saber muito bem Pra onde vou Não saber muito bem O que fazer E como resolver os problemas Mas eu acho que isso Ao mesmo tempo É bastante normal Eu espero que seja normal E que eu consiga sair Disso E consiga superar Essa crise Que pode ser muito mimimi Mas não sei se é também Vamos esperar pra ver Então vamos tentar solucionar Esses probleminhas técnicos da vida Desculpa aí o desabafo Desculpa aí estar falando com você Sobre isso Que deixar as pessoas pra baixo Não era a minha intenção Mas eu espero que vocês Não me abandonem Não abandonem o VED E a gente se vê amanhã Com mais um vídeo Tchau Tchau